Olá, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esteve em Volta Redonda no Rio de Janeiro. Moreira Franco inaugurou a rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves, a rodovia do contorno. A pista liga via Lúcio Meira via Dutra e a conclusão da obra, iniciada em 1995, faz parte do programa Avançar, lançado pelo governo federal no início de novembro, com o objetivo de retomar e concluir mais de 7 mil obras inacabadas pelo Brasil. Veja como foi. Em 1995, eu era deputado federal e presidente da Comissão de Transportes da Câmara. Em 1995, eu vim aqui nessa estrada para ver, porque havia uma, ela estava paralisada em função de um problema de apuração do Tribunal de Contas da União, o IBAMA. Ou seja, problemas que surgem e que têm dificultado profundamente o esforço que os governos municipais e estaduais fazem, e o federal, em virtude da dificuldade que o país encontra para resolver problemas de autorização de órgãos de fiscalização. Como se eles se colocassem acima dos interesses da população. Eles fazem o calendário que querem, eles dão as licenças quando entendem que está na hora de ser dada, não importa se a obra está paralisada, se a população é prejudicada, e se essas dificuldades todas fazem com que o país perca dinheiro. O que importa é a manifestação de poder que tem de impedir que essas transformações ocorram. Mas, felizmente, nós estamos hoje aqui. E essa obra, ela tem, para mim, hoje, um significado extremamente importante. Vocês têm acompanhado as dificuldades, não só que o Estado do Rio de Janeiro tem passado por questões fiscais, mas a dificuldade que o país passou. Um desemprego de quase 14 milhões de brasileiros, inflação acima dos 10%, taxa de juros a maior do mundo, a economia paralisada, desorganizada, uma insegurança, uma falta de perspectiva, e se vendo, se tendo que conviver com perdas de conquistas, sobretudo daqueles que nos 10 últimos anos tiveram grandes, fizeram grandes avanços em sua vida, como as mulheres, os jovens, os negros, que foram os que mais se beneficiaram. E os primeiros a perderem as suas conquistas, os seus empregos e, evidentemente, a sua esperança. Mas, com grande esforço, muita tenacidade, muita coragem, nós, sob a liderança do presidente Michel Temer, conseguimos superar essas dificuldades e tirar o país da mais grave recessão da nossa história. Mais do que a de 1929 e mais do que qualquer uma outra que já se viveu. Hoje, depois de um trabalho enorme, o emprego começa a voltar. Já temos, este ano, mais de um milhão de novos empregos só neste ano que foram criados. Mas ainda temos quase 12 milhões de desempregados, o que é um número muito alto, o que impõe desafios enormes a serem vencidos. Nós já temos uma inflação baixa, como já disse, pesão. A taxa de juros baixa e o produto interno bruto crescendo, a economia voltando a crescer e a sensação de que nós podemos, dentro de muito pouco tempo, gritar em alto e bom som que o Brasil voltou. E este fato, esta melhoria, a melhoria da arrecadação, permite ao governo federal que retorne a sua responsabilidade de fazer investimentos públicos. Porque, diante da crise, estava tudo paralisado porque o governo não tinha dinheiro para fazer. E, com isso, nós criamos o programa Avançar. E o programa Avançar, e daí a importância dessa obra e a alegria de eu estar aqui hoje, o programa Avançar é exatamente um programa de repúdio a esse tipo de comportamento do setor público. Nós vamos aproveitar, nós vamos colocar o governo federal no programa Avançar. Ele está com um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, são mais de 7 mil obras pelo Brasil inteiro, exatamente obras nesta situação. São grandes obras, é obras de tamanho médio, obras pequenas e intervenções pontuais, paralisadas exatamente pela incúria, pela irresponsabilidade, pela falta de dinheiro, mas, sobretudo, pela falta de planejamento. E vocês sabem dos prejuízos, não financeiros só, mas dos prejuízos no emprego, nas esperanças, na necessidade que obras paralisadas provocam. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o programa Avançar vai enfrentar 219 obras. São 219 obras que estão paralisadas, que serão retomadas e que serão entregues até o final do ano que vem, que é o prazo de mandato do presidente Michel Temer. E essas obras, elas significam no estado do Rio de Janeiro o investimento de mais de 10 bilhões e meio de reais, gerando o que é o mais importante para nós, de imediato, empregos. A oportunidade das pessoas que tinham seus empregos nessas obras e que elas, paralisadas, perderam seus empregos. Mais do que isso, nós vamos poder gerar melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós vamos cumprir com objetivos muito importantes, fundamentais. A geração do emprego e da renda e a melhoria da qualidade de vida da população. E essa estrada é exatamente isso. Ela gerou os empregos, mas o fato de ser uma via de integração de toda a região, certamente vai transformar o ambiente de negócios em volta redonda, vai estimular a ocupação dessas áreas com empreendimentos que gerarão renda, que gerarão emprego e que farão toda essa região retomar o seu papel econômico que sempre teve na economia fluminense, na economia do nosso estado. Por isso, eu gostaria de finalizar dizendo que daqui eu vou levar ao presidente Temer a mensagem que eu consigo capturar, que é a mensagem da confiança e da confiança exatamente naqueles que têm coragem de pegar obras paralisadas, obras que traduzem a incúria, traduzem o desinteresse e, sobretudo, a incompetência na gestão, para que elas retomadas possam cumprir com o papel social, com o papel econômico das decisões que as administrações tomam. Por isso, eu quero agradecer ao governador Pesão a oportunidade de estar aqui e de finalizar manifestando, Nelsinho, mais uma vez, o meu reconhecimento a um ato de justiça que se faz aqui a dar o nome de seu pai a essa estrada, a essa rodovia, a esse elemento de integração, porque ele traduz o reconhecimento a alguém que trabalhou muito pela região e por volta redonda. Muito obrigado.